No quinto simpósio nacional de educação CINED que acontece em Goiânia, a tarde do dia 11 de maio foi marcada por palestras e debates sobre a formação dos educadores. O coordenador científico do simpósio e conselheiro do TCM de Goiás, Fabrício Mota, fez a apresentação do relatório de política educacional, seleção e formação de diretores. O documento contém entrevistas feitas pelos auditores dos tribunais de contas e apresenta um perfil dos gestores. Dentro de uma mesma rede, por exemplo, de um mesmo município ou de um mesmo estado, nós temos escolas muito diferentes em vários aspectos. Por exemplo, quanto à região que se situam, quanto ao perfil dos alunos, suas famílias, o seu IDEB, as suas necessidades. Então, identificar essas diferenças é importante para que aquelas que estão, digamos, atrás possam receber esse impulso positivo. Quer dizer, possam ser tratadas de forma diferente pela gestão. Por exemplo, recebendo mais recursos, se essa for necessidade, para sanar as suas deficiências. Recebendo um reforço de professores com habilidades específicas, se houver também algum tipo de necessidade específica. Então, a gente parte desse diagnóstico da diferença para, então, impulsionar aqueles que têm essa diferença em um sentido negativo. O relatório, produzido pela D3E, a Tricom e a ONG Todos pela Educação, também aborda as diferentes realidades e necessidades nos meios escolares. O que, segundo o conselheiro, requer uma discriminação positiva. Hoje, o indicado é a sinalização já do Plano Nacional de Educação e também da lei do Fundeb. É que os critérios devem ser mistos e que um critério técnico e democrático, os critérios não podem ser desconsiderados. Quer dizer, ouvir a comunidade escolar e, ao mesmo tempo, valorizar e exigir a formação do professor que vai ser ou tem a intenção de ser diretor. Isso implica, então, que o poder público também invista nessa qualificação daqueles que vão ter acesso à gestão escolar. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.